Salve, torcida colorada. Sofremos como sempre, né? E perdemos como sempre. E agora, Cudê? Qual é a desculpa? Jogamos na nossa casa, com a nossa torcida a favor. Mais de 33 mil torcedores, incentivando o time durante quase toda a boa parte da partida. A não ser depois, que tomou dois gols, claro. Os descontentes começaram a vaiar, né? E com razão. Duas entregadas. Uma entregada do Robert Renan e uma entregada do Bruno Gomes, né? Afinal de contas, aquele escanteio saiu de uma palhaçada do Bruno Gomes, que entregou uma bola ali de graça. Pois é. Eu gostaria de saber. Antes, as desculpas eram porque nós estávamos jogando longe de casa, né? Os jogadores sentiam saudade da família, jogávamos em campos desconhecidos, né? E jogávamos como sempre. E perdíamos e empatávamos como sempre. Sempre tomando gols no final. Desta vez, não. Desta vez, tomamos gol no início, né? Primeiro, segundo tempo. Início do segundo tempo. Primeira metade do segundo tempo. Então, já sai perdendo por 2 a 0. E eu sei que os problemas continuam acontecendo. A falta de gols. Ou seja, a falta de homens de referência. E também não adianta ter um homem de referência com cruzamento de truxo, né? Ou é baixo, ou é alto demais, ou é uma paulada. Sempre os cruzamentos caem na cabeça dos zagueiros. Sempre na cabeça dos adversários. Dificilmente sobe uma bola. E quando sobe uma bola, não tem ninguém para enfiar o pé. Quando tem alguém para enfiar o pé, enfia a bola na trave. Ou enfia a bola na mão do goleiro. Ou dá um balão por cima. Ou bota para fora. Uma jogada que não acontecia há tempo, eu estava aguardando e sempre pedia para o Inter, aconteceu até hoje. Uma bola em profundidade para a velocidade do Bustos, que entrou na área, por trás do zagueiro. E, com muita luta, com muita dificuldade, conseguiu pegar uma sobra do goleiro e enfiar o pé, né? Bola para dentro do gol. Uma outra enfiada para a área. A bola caiu nos pés do Robert Renan, que não é atacante. Então, tem a desculpa, né? Mas ele poderia ali, sim, ter recuperado, o erro dele. Poderia ter feito o gol. A bola na trave. E agora? Quais são as desculpas? Eu, como torcedor, não aceito mais desculpas. Não existem mais desculpas. Vamos pegar agora, na quarta-feira, o Juventude. Em casa. Copa do Brasil. É pedreira. Nós já perdemos uma classificação para o Juventude. E, do jeito que a coisa está, eu acredito que nós vamos perder uma outra classificação para o Juventude. E o Juventude já provou que está bem, que está embalado, e goleou, hoje, o Coirmão por 3 a 0, e poderia ter sido mais. Não foi mais por incompetência. Por incompetência dos atacantes. Teve, além dos 3 gols, o Juventude teve aí mais umas 3 ou 4 oportunidades de marcar, e falhou. espero que eles tenham essas falhas contra nós. Mas o problema todo é tudo bem, Juventude não marca. E nós? Vamos conseguir marcar contra o Juventude? Valência retorna? E Valência vai ter 10 chances de gol para poder para poder marcar um pois essa é a média do Valência. O Valência erra 10 e 10 oportunidades ele erra 9 e acerta 1. Então nós vamos ter que criar, criar 10 oportunidades para o Valência para ele poder marcar um gol. E um a 0 vai ser muito pouco porque lá no Caxias no sábado o Juventude vem como veio contra o Grêmio. E nós vamos dar espaço. Ou vamos ter que jogar retrancados para não tomar gol do Juventude. Ou para poder tomar um só aí para os pernos. Complicado. Qual é a desculpa agora? Qual é a desculpa, direção? Procurando bem, tem treinador no mercado. Eu digo treinador técnico. Alguém que conhece o futebol brasileiro e alguém que conhece a função. Alguém que sabe a posição de cada jogador e não inventa. Quando o René se machucou, eu apostei aqui que iria entrar Bernabé. Afinal de contas, ele já quase entrou no jogo passado. Já estava para ser substituído quando o Igor Gomes se machucou, teve que sair. aí não trocaram ele. Foi feita outra troca, entrou o Hugo Maggio. O Hugo Maggio não é mais jogador do Inter, foi o último jogo dele. E agora? René se machucou. E o Bernabé? Porque tu não colocou um lateral. O Renan faz a lateral, mas não é um lateral. tanto que ele furou, né? Tanto que ele furou e entregou. Praticamente entregou o jogo ali. E agora, Cudê? E agora, direção? E agora, Magrão? E as cobranças em cima do treinador? Quais são as desculpas? Ah, o Beira Rio não está totalmente recuperado ainda. Ah, o gramado do Beira Rio estava ruim. é porque a torcida não apoiou? Não, não tem mais desculpa. Acabaram-se a desculpa. E eu acho que nesses dois jogos contra o Juventude vai ser determinante para a permanência ou não do Cudê. e o pior de tudo é que eu acho que nós não estamos. Infelizmente, eu não estou mais aqui. Tenho as minhas dúvidas que o Inter passe pelo Juventus. Não passou no Campeonato Gaúcho quando estava inteiro. e agora a meia-boca com todos esses problemas, com todas essas crises, dessas derrotas, empates, empates nos últimos minutos, derrota nos últimos minutos. Hoje, uma derrota onde o Inter jogava totalmente no ataque, mas não concluía gol, ou melhor, até concluía de fora da área, das mãos do goleiro ou para fora. o Patrick não acerta mais em gol. E agora, Kudê? E agora, Barcelo? E agora, Magrão? Estou aguardando as desculpas. Quero ver as desculpas na mídia. É a minha indignação. Beleza? Deixa o likezinho, inscreva-se no canal, ativa o sininho e vamos de frente. Vamos ver o que que dá. O que será possível? Já não acredito mais em nenhum título. Infelizmente. Mas, para a nossa sorte, o irmão está lá embaixo, está se dando mal. Pelo menos esta alegria. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui. Fui.